Fique de dança Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco, chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentado, eu tô sentado E pina, e pina essa bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça, cuidado pra não ajudar E pina essa bunda, 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 bunda E pina essa bunda E pina essa bunda Bota, 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 bota Bota, bota, bota Lancei esse solinho que vai te hipnotizar Desce gostosinho, cuidado, vai vaciar Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Pandei, meu cavaco, chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tu senta, tenta, tenta E pina, e pina essa bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá no cabelo, cuidado pra não magigar Cuidado pra não magigar, vai E pina essa bunda E pina essa bunda E pina essa bunda Bate, 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 bate E pina essa bunda Bate, 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 bate Bota, bota, bota pra dizer Que o mano tem um beijo E pina essa bunda Bate, 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 bate Legenda por Sônia Ruberti